No último episódio de Pokémon, nosso treinador Jag continua sua jornada, chegando na cidade portuária de Vermilion, onde enfrenta o seu terceiro grande desafio, derrotar o Tenente Surge, o líder de ginásio do tipo elétrico. Após sair de lá com sua terceira insígnia, nosso treinador atravessou o túnel das pedras e chegou na fantasmagórica cidade de Lavender, onde reside o famoso cemitério Pokémon, na forma de uma gigantesca torre. Ainda seguindo viagem, Jag chega na movimentada cidade de Celadon e consegue o mais novo membro para o seu time, o Eevee, que é rapidamente evoluído para Jouton, como uma pedra do trovão. Agora era a hora de rumar para o ginásio da cidade e conseguir sua quarta insígnia, mas Jag se impõe um desafio. Ele deveria derrotar Erika, a líder daquele ginásio, usando apenas seu Charmeleon. Ele não só consegue realizar tal feito como o seu Pokémon, ao final da batalha, evolui para o todo poderoso Charizard. Só que por mais que o Jag tenha conseguido a insígnia de Celadon, mal sabe ele que ele ainda tem alguns probleminhas para resolver nessa cidade. Só que antes disso, vamos dar uma passada em outro lugar primeiro. Essa é a torre da cidade de Lavender. Aqui dentro é onde são enterrados os Pokémon que vieram a falecer. Ou seja, a torre é nada mais nada menos que um cemitério. Moradores da pequena cidade costumam relatar ouvir gritos agoniantes e risadas macabras vindas da torre durante a madrugada. Será que esses relatos são apenas paranoia e medo dos habitantes da cidade? Ou será que a torre de Lavender é realmente mal assombrada? Bom, a gente tá bem aqui. Simbora descobrir. Estamos na torre Pokémon. E se a gente subir essas escadas, a gente chega no início do cemitério. Como eu falei pra vocês, cada uma dessas peças roxas que vocês estão vendo é a lápide de um Pokémon que faleceu. E se eu continuar subindo aqui, olha quem que eu vou encontrar, rapaziada. É ele mesmo. É o meu saco de pancadas, o Mula. E como vocês devem imaginar, se a gente dar mais um passo, a gente vai enfrentar ele de novo. Só que dessa vez, eu quero que vocês prestem muita atenção no que o Mula vai falar e nos Pokémons que ele vai utilizar durante essa batalha. Porque tem uma parada muito interessante nessa parte do jogo. Ei, Jeg, o que você tá fazendo aqui? Seu Pokémon tá morto? Ei, está vivo? Bom, eu posso pelo menos fazer os desmaiar. E lá vamos nós enfrentar o Mula de novo. Ele vai começar mandando o Pidioto, péssima escolha, porque é um Pokémon voador. Porque eu vou mandar o Espinhudo, que é um Pokémon elétrico. Se bem que eu não tenho ataque elétrico e eu só acabei de lembrar disso agora. Tá, por enquanto vamos nos virar com, sei lá, ataque rápido. A gente ataca primeiro mesmo. Meu Deus do céu, não tirou vida nenhuma. Ah, velho, aí vai ser difícil demais. Eu quero muito que o Espinhudo ganhe uma batalha, tá ligado? Bora, 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 Espinhudo, vai. Pidioto usou Tekko. A gente vai usar mais um ataque rápido. Tá quase lá. Vai dar. É nosso, é nosso, é nosso. Só mais uma pancadinha com o Espinhudo. Ah, ele errou o ataque. Tá, tá tudo sob controle. Não erra, não erra. Boa, Espinhudo. Levou o Pidioto. Ah, agora o Mula vai usar um Grauli. Que doido. Pro Grauli dele. Eu vou usar o meu Chifrudão. Nossa Senhora. O Chifrudo tá no level 34. Enquanto o pobre coitado Grauli tá no level 23. Esse cachorro tá muito lascado. Falou, amigão. Aquele abraço. Vai ser de primeira? Nossa, ele ficou com um pituchinho de vida. Tá, ele jogou um Ember em mim. Não deve dar muito dano, como eu imaginava. Não, não. Não dá o soco, não. É humilhação, Nidoking. Não faz soco. Isso que eu chamo de socar cachorro morro. Olha quem que vai entrar em batalha agora, galera. É o Charizard, fi. Nosso mais novo Charizard. E é a primeira batalha dele, hein, galera. Nossa, é contra um Execult de planta. Vamos tacar fogo nele, fi. Meu Deus. Alguém aceita um ovo frito? Agora vai entrar o nosso Pomba contra o Artholton dele. Ih, mula. Seu Artholton nem virou Blastoise ainda. Tá atrasado demais, meu parceiro. Já vamos dar aquele ataque de asas. Beiba. Redemoina a fuça. Mais um ataque de asas. Ele vai usar aqui uma arma de água em mim. Não vai dar muito dano, porque é um ataque aquático. Mais um ataque de asas, que é o meu ataque mais poderoso. Mais uma arma de água nele. É, não vai dar não, Artholton. Você vai pra vala, meu parceiro. E por último, eu vou mandar o nosso Cebolitos pra poder enfrentar o Cadabra dele. Esse Pokémon aí pode dar trabalho mais tarde, viu? Será que eu consigo botar ele pra dormir? Ó, mandei o Sleep Powder. Ah, botei pra dormir. Isso é bom. Enquanto ele dorme, será que um ácido vale a pena? Eu não sei. Não vai ter vantagem, né? Deixa pra lá. O quê? Você me derrotou de novo? Você fede. Fique sabendo que eu peguei leve com você, tá? Aham. É. Pegou leve pela décima quarta vez, né? Bom, o que eu tinha pra fazer aqui eu já fiz. É melhor eu ir. Tenho muita coisa pra fazer. Ao contrário de você. Tchau e até mais tarde. Falou, Chorão. Falou, um grande abraço. Mas então, rapaziada. Vocês viram a luta. Vocês notaram alguma coisa de diferente em relação às lutas anteriores contra o Mula? A última vez que a gente encontrou o nosso rival foi dentro do navio do SSN. E se vocês se lembrarem, naquela batalha, um dos pokémons que o Mula usa é um Raticate. Que a gente, inclusive, já enfrentou várias outras vezes no passado na forma de Ratatá. Só que vocês perceberam que o único pokémon que ele tinha antes e não usou nessa batalha de agora é justamente esse Raticate? E por que depois daquela batalha no navio a gente encontra o nosso rival justamente no cemitério pokémon? Ou será que no espaço entre essas duas batalhas esse Raticate também veio a falecer? Comenta aí debaixo se você acha que essa teoria faz sentido. Só que pra ser sincero, galera, por enquanto, essa torre, ela não é muito útil pra gente porque não tem muito o que se fazer. Inclusive, se eu conversar com essa mulher que tá aqui parada no meio da torre, ela fala que ainda não é possível identificar os fantasmas. Apenas um item chamado Silph Scope é capaz de identificá-los. E é verdade, galera, porque a partir do próximo andar começa essa névoa macabra e se a gente encontrar qualquer pokémon no meio do caminho, olha o que que aparece. Um fantasma. Sim, galera, é um fantasma. A gente pode até tacar um pokémon na direção dele, mas olha que bizarro. Se a gente tenta bater nele, o pokémon fica com muito medo e não consegue batalhar. E aí, do nada, o fantasma expulsa a gente da batalha. Ou seja, essa torre tá continhoso mesmo. A não ser que a gente consiga esse tal Silph Scope. Se eu sair dessa torre e vier nessa casa aqui embaixo, conversando com uma das pessoas que mora aqui dentro, a gente descobre que essa casa é de um velho chamado Senhor Fuji. Aparentemente, ele é um idoso voluntário que cuida de pokémons órfãos quando os pais desses pokémons acabam morrendo e talvez vindo parar no cemitério pokémon. Então, lembra desse tal de Senhor Fuji porque ele vai ser importante daqui a pouco. Por hora, eu vou voltar aqui pra Celdon, aquela cidade gigantesca. E aí, eu vou entrar no cassino de novo porque eu quero aproveitar que eu ganhei um monte de dinheiro no ginásio pokémon dessa cidade e vou trocar por mais poké moedas. Aí, eu posso vir aqui na casinha ao lado e finalmente, eu vou ter moedas o suficiente pra comprar o bendito TM24. E agora, o meu Joltam finalmente vai poder aprender o Thunderbolt que é um dos ataques mais poderosos do tipo elétrico que tem nessa geração. Aí, ó, finalmente aprendeu o Thunderbolt. Finalmente, o Espinhuto tem um ataque elétrico. Saindo da lojinha de prêmios, vamos voltar mais uma vez no cassino que agora a treta vai começar. Se a gente subir aqui, vocês vão ver que tem um cidadão que tá se destacando dos demais. Por que tem um treinador da equipe Rocket tapadaço olhando pra parede? Eu estou protegendo esse pôster. Saia, se não... Se não o que, meu irmão? Se não o senhor vai levar uma sova. Ah, ele vai... Nossa, mas vai levar uma sova. Vai levar uma sova pra largar desse trouxa. Eu vou praticar o novo ataque do meu espinhudo. Vai, Joltam. Solta aquele Thunderbolt cabuloso, meu parceiro. Olha, 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 olha. Eu falei que o ataque era cabuloso. Nossa, o cara vai mandar um zubate, mas tá pedindo muito pra apanhar. Vai ser um golpe só. Tchau. Tchau e benção. Já foi. Quer ver? O que eu falei? Isso aqui foi humilhante. Ah, droga, o refúgio da equipe Rocket será descoberto. Eu preciso contar isso pro chefe. Ah, é? E onde é que seu chefe fica? Chegamos no refúgio da equipe Rocket. Esse tempo todo, os caras tinham uma base de operação gigantesca dentro do cassino de Celadon. E o que vai acontecer agora? Uma criança de apenas 10 anos de idade vai sair dando surra no monte de treinador da equipe Rocket e vai desmantelar uma operação criminosa inteira. Como vocês devem imaginar, esse lugar aqui tá lotado de treinadores da equipe Rocket e eu vou fazer questão de derrotar eles um por um. Até porque o meu Joltun tá com o level bem abaixo dos meus outros pokémons, então vai ser uma boa oportunidade pra o pilot level. Até porque esse Thunderbolt é sinistraço, velho. Só que esse lugar aqui é um labirinto gigantesco, galera. Mas vamos lá, vamos explorar cada canto dele enfrentando todos os treinadores e... Tem uma porta trancada bem no meio do meu caminho. Vamos fazer o seguinte então, vamos descer essa escada pra chegar no segundo andar do subsolo. Aí aqui já tem mais um treinador, vamos dar aquela surra. Ah, e aqui começa o puzzle das setas. Se eu passar por essa setinha, eu começo a andar sem parar até ter um ponto de freio igual esse aqui. Aí eu venho aqui, volto aqui, pego esse item, que eu vou roubar os ladrão tudo. Aí aqui eu venho pra cá, pego esse item, venho nessa setinha, paro aqui, pego também esse item. Ali embaixo, dá pra ver que tem um item, né? Então vamos descer aqui. A gente pode vir pra cá, vai descer aqui, vem pra cá, para aqui. Aí agora eu vou me jogar pra cá, tudo só pra conseguir esse item aqui. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de sabão. Agora eu acho que vou ter que voltar a todo o caminho porque eu tentei pegar esse item, é sério mesmo. Ah não, eu posso vir pra cá, eu jogo pra cá, peiba, aí eu jogo aqui, GG, agora vem pra cá. Beleza. Aí agora tem essa escada pra cá e aqui a gente tem a porta do elevador. Só que o elevador nesse momento, ele não tá funcionando porque ele precisa de uma chave pra ser ativado. Então a gente vai sair dele e a gente sobe essa escada aqui. Já vamos dar uma surra nesse cidadão, dar uma surra nesse aqui também. Agora vamos descer mais um jogo de escada pra chegar no terceiro andar. Aqui a gente tem mais um labirintuzinho de seta. Vou fazer o seguinte, desce aqui primeiro pra poder pegar esse item. Agora a gente dá a volta, vai pro outro lado, boa. Aí a gente enfrenta esse cara. Esse cara vem pra cima de mim com o ratatá, só falta de brincadeira comigo. Agora a gente desce essa escada, chegamos no quarto andar já. Eu falei que o lugar era gigantesco? Aí se eu não me engano, se eu derrotar esse treinador da equipe Rocket aqui, o que vai ser muito fácil, porque a essa altura os caras me mandarem um zumbate pra poder me enfrentar, é brincadeira. Ele vai derrubar a chave do elevador. Aí agora é só a gente voltar todo o caminho e entrar no elevador de novo. Só que dessa vez a gente consegue escolher pra onde a gente quer ir. Aí a gente vai pro último andar, que é o andar mais profundo de todos, chegando na boca do inferno do crime. E olha só quem estará esperando na porta. Ô rapaziada, dá pra abrir a porta pra mim fazer um favor? Ah, é sério que eu vou ter que dar uma surra nos Cezantes? Enfim, bati nos pau e coitado e bem aqui em cima quem tá me esperando. Nada mais, nada menos que o líder da equipe Rocket. Eu devo dizer que eu sou impressionado em te ver chegar até aqui. A equipe Rocket captura Pokémon ao redor do mundo todo. Somos importantes ferramentas em nossa facção criminosa. E eu sou o líder. Giovanni. Por sua insolência, você sentirá o mundo de dor. Vixe! Ó a covardia, eu sou só uma criança, hein, homem? Você para com isso. Galera, simbora enfrentar o líder da gangue. Nossa, o cara vai começar mandando um Onix? O que eu mandei? Eu mandei o Chifrudo. Será que o Mega Punch faz um estrago? Não é do tipo lutador, infelizmente, né? É do tipo normal. não fez estrago nenhum. Ô, Charizard, dá uma agarrada de ferro nesse bicho aí, fazer favor. Obrigado. Agora mais uma arranhadinha. Acabamos com a lataria. Agora eu vou mandar os Cebolitos para enfrentar esse High Horn, porque como ele é do tipo planta, vai ser muito menos trabalhoso. Ai, ele me deu um free ataque. Ai, de novo. Eu estou levando a chifrada, galera. Ah, meu Deus. Ô, chega aí. Pode me bater, cara. Oi. O bicho não para, não. Bom, eu vou usar um Absorb, vai dar muito mais dano nele. Pô, Cebolitos, vai... Não precisava humilhar também, né? E aí como ele vai mandar um Kengascan gigantesco? Eu vou continuar com o Cebolitos e vou mandar um Absorb... Ai, que mastigada. Tudo bem. Vamos absorver a vida dele, que é bom que a gente já recupera. Jesus amado, o que aconteceu aqui? Nó, galera. Eu estou moscando demais por algum motivo. Eu achei que o Kengascan fosse do tipo terra, mas ele não é não. Então eu vou mandar meu espinhudo. Nossa, ele me deu um mega punch. Regaçaram o espinhudo. Então eu vou mandar o meu chifrudo, então. Apelei. Toma um mega punch, você também. Aí me deu uma mordida. Já vou mandar aquele outro mega soco. Vai ficar tonto mesmo, vai ser nocaute. Ih, mandou um ataquezinho de cauda. Tá, minha defesa caiu, meu amigão. Tem vida demais, meu parceiro. Chifrudo vai te mandar pra vala. Falou, Giovanni. O quê? Não pode ser. Vejo que você fortaleceu seus Pokémon com cuidado. Uma criança como você nunca entenderá o que almeja alcançar. Eu vou, mas eu voltarei. Eu espero te ver novamente. Então deixa eu ver se eu entendi. O cara é um baita mafioso. O líder da maior gangue criminosa da região. Aí só porque ele perdeu uma batalha de monstrinho pra uma criança, ele simplesmente aceita a derrota e vai embora. Sem nem, sei lá, pensar na possibilidade de apontar um 3-8 na testa desse moleque e traumatizar ele pelo resto da vida. Pokémon faz muito sentido mesmo. Mas antes de ir embora, o Giovanni deixa um item pra trás. Você se lembra daquele tal item chamado Silph Scope que permite com que a gente veja através dos disfarces dos fantasmas da torre Pokémon? Então, é justamente essa tecnologia que ele deixa pra trás. Ou seja, a gente pode finalmente dar fora desse cafô e pelo elevador é muito mais fácil fazer isso. E agora, a gente vai finalmente poder explorar a torre Pokémon de verdade. O que vai ser muito bom porque tem Pokémon vindo pro nosso time aí? Como eu falei pra vocês, a partir dessa neblina a gente vai conseguir começar a entrar em batalha. Olha só quem a gente pode finalmente encontrar na torre Pokémon. O disfarce que a gente tinha visto de fantasma esse tempo todo era um Ghastly. Um Pokémon que é do tipo fantasma. Como meus Pokémon são muito mais fortes que esse Ghastly, eu acho que a única coisa que eu posso fazer é usar a absorção do Vileplum que é o ataque que dá menos dano e ainda assim é um ataque que consegue tirar a vida dele, tá vendo? Ela usou um Night Shade na gente, mas tá tudo de boa. Vamos usar mais uma absorção porque não vai matar ele. Aí, beleza, perfeito. O Ghastly tá com a vida no vermelho. Agora, só pra garantir, a gente usa o Sleep Powder pra botar ele pra dormir e com ele dormindo e com a vida baixa eu acho que vai ser uma captura garantida. Quer ver? Foi! Capturão! Eu apresento pra vocês Ghastly, mais um Pokémon que vai estar no nosso time final. Ou melhor, eu apresento pra vocês o Bokudo. Vai falar que esses bichos não são tudo uns Bokudo. Eu sei que muitos de vocês gostariam que na verdade eu tivesse um Abra pra ter um Alakazam. Até porque, de fato, o Alakazam é um dos Pokémon mais poderosos da primeira geração. Só que não tem jeito, galera. Eu amo o Gengar. Pra vocês terem noção, o Gengar faz parte do meu time oficial de seis Pokémon mesmo quando a gente considera todos os mais de mil Pokémon existentes. Fora que, como já deu pra notar, o nosso rival vai ter um Alakazam no time final dele. Eu acho que não seria muito da hora nós dois termos os mesmos Pokémons nos nossos times. Então eu acho mais da hora ele ter um Alakazam enquanto eu tenho um Gengar. Porque esses Pokémons tem, de certa forma, uma certa rivalidade entre eles também. Inclusive, eu tô pensando em usar essa torre pra upar o level do nosso Ghastly. Porque se eu não me engano, todas essas mulheres que ficam aqui em cima na torre, elas só usam Pokémons do tipo Fantasma. E vale lembrar que ataque Fantasma é forte contra Fantasma também. Então o nosso ataque vai dar bastante dano. Embora o deles também vai dar um dano bacana na gente, né? Mas beleza. O nosso level tá mais alto. A gente consegue levar o Amiguinho de volta pra tumba dele. Aí a mulher vai mandar mais um Ghastly, mesmo level. Já vai mandar o Night Shade. E lembrando que a experiência de Pokémon de treinador é muito maior do que a de Pokémon da natureza. Então a gente consegue upar mais rápido. Cara, eu sempre achei extremamente bizarro essa névoa pairando pela torre. É pra dar uma pegada de terror mesmo, tá ligado? E pra variar, a gente também consegue pegar alguns itens aí no meio do caminho. Inclusive, essa torre tá lotada de item. Chega aí, minha parceira, simbora lutar. Eu acho engraçado como todo mundo aqui usa Ghastly porque é o único Pokémon fantasma que tem entre os 151 Pokémons. Ó meu Deus, nosso Ghastly chegou no level 25 e olha o que que ele vai se tornar, galera. Vem aí, Bokudo 2.0. Ele virou um Hunter com direito ao ataque Shadow Punch, galera. Olha aí, ó. Nossa, levou o Ghastly numa socada só. Pô, agora vai ser muito mais fácil pra o Bokudo. Ah, mas agora apareceu um outro Hunter aqui, hein. Hunter versus Hunter. Nossa, esse soco é bem cabuloso. One Punch, uma versão defunto. Eu já subi vários andares dessa torre e se eu não me engano, essa escada leva para o último andar. Mas quando a gente se aproxima dela, a gente recebe essa mensagem. Saia, entrou só. E começa do nada uma batalha. E eis que aparece mais um daqueles fantasmas bizonhos que a gente viu na primeira vez que a gente entrou nessa torre. Só que graças ao Silphyscope a gente vai revelar a verdadeira identidade do fantasma que é o fantasma de uma mãe Maruaki. Vamos mandar o nosso Bokudo e o nosso objetivo vai ser derrotar essa mãe Maruaki pra poder libertar a alma penada dela. Então já vou começar aqui dando aquele socão fantasma que não deu dano porcaria nenhuma. Será que o Nightshade vai? Tomara que tenha um pouco mais de dano. Ah, deu bem mais dano. Vamos usar então mais um Nightshade. Peiba. Ah, Jess, por que você não tenta capturar esse Maruaki? Porque não dá, galera. Se eu tentar mandar uma Pokébola nele, olha o que acontece. Ele desvia da Pokébola porque ele não pode ser capturado mesmo. Então não tem jeito, galera. Vamos mandar o Nightshade pra poder libertar a alma do defunto. O fantasma era o espírito inquieto da mãe do Cubone. O espírito da mãe se acalmou. Ela partiu para o além. Jesus amado, eu acabei de realmente enfrentar um fantasma Pokémon agora. Pokémon é um jogo de terror? Mas vamos subir essa escada e a gente vai entender melhor o que está acontecendo aqui. E é claro, tem a carniça da equipe Rocket envolvida. O que eles andaram fazendo com essa mãe Maruaki? Nossa, mas você não está porrada nesses Pokémon da equipe Rocket agora. Eu estou com sangue no zóio, filho. Sangue no zóio. Pneu queimado. Taca fogo nesse morcego desgracento. Quer brigar também? Pode vir, parceiro. Não tem medo de você não. Vai apanhar também. Mandou um coffee? Beleza. Já tomou aquele soco fantasma para dar um KO. Olha o outro trouxa vindo. Vai apanhar também. Olha a ratazana levando um trovão no meio da testa. Tomou. Pronto. A gente conseguiu afugentar todos os membros da equipe Rocket que estavam no topo dessa torre. E esse velhinho careca que vocês estão vendo na nossa frente é nada mais nada menos que aquele senhor Fuji que eu tinha falado para vocês que cuidava de Pokémons órfãos. Você veio me salvar? Garoto. Obrigado. Mas eu vim por vontade própria. Vim acalmar o espírito da mãe do Kobani. Acho que o espírito do Maruaki finalmente nos deixou. Devo agradecer-lhe pela sua preocupação. Vim à minha casa perto da torre. Aí o senhor Fuji leva a gente até a casa dele e ele me dá nada mais nada menos que a Poké-Flauta rapaziada. E com a Poké-Flauta a gente vai poder finalmente acordar esse mamutão aí. Quem que acorda com a musiquinha mequetrafe dessa? Uma música dessa só dá mais vontade de dormir mas o bichão acordou e tá pistola de ter sido acordado. Aí eu vou mandar o meu Cebolitos começar dando um dano básico nele tipo absorver. Jesus amado não tirou vida nenhuma. E se eu mandar um cut e dar mais dano? Ah, dá um pouquinho mais de dano. O problema é que ele tem esse ataque chamado Rest que ele volta a dormir aí ele recupera a vida toda. Aí ele já acordou de novo. Vou fazer o seguinte eu vou usar o Sleep Powder pra ele voltar a dormir mas sem recuperar a vida porque é um ataque meu. Agora que o Snorlax tá fazendo o que ele mais gosta que é dormir o Snorlax também me botou pra dormir. Maluco? Uma batalha de dois Pokémon dormindo. Desse jeito não vai funcionar? Aí ó os dois acordaram vou botar o Snorlax pra dormir de novo e agora como ele tá com muito pouca vida e tá dormindo eu acho que a gente consegue capturar ele hein. Será que vai de primeira? Snorlax é difícil é level 30 vai 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 não foi calma calma que ele ainda tá dormindo galera vamos tentar de novo vai 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 ó Snorlax vai tomar mentira não vai não continua dormindo aí pra eu poder te capturar agora vai agora esse mocorongo não tá me ajudando agora vai não é possível ele praticamente não tem vida mais aê caramba foi capturamos o Bolota galera Bo Lota eu sou muito criativo com esse nome mesmo hein como a minha equipe tá lotada de pokémons nesse momento o Snorlax teve que ir pro nosso computador mas lembra que a gente tem esse Snorlax porque no final desse episódio eu vou chamar vocês pra uma parada muito importante pra essa série mas com o Snorlax saindo do caminho é bom que a gente consegue liberar a rota de pesca e aqui como vocês devem imaginar tá lotado de treinadores pra gente poder enfrentar inclusive vai rolar uma batalha em dupla agora que da hora e aí se a gente continuar subindo a gente chega nessa casinha aqui e aí o outro lado dela é nada mais nada menos que a própria cidade de Lavender então a gente basicamente deu a volta então como vocês devem imaginar o nosso real objetivo aqui é descer mesmo porque descendo a gente vai chegar na próxima cidade de ginásio só que essa descida galera ela é gigantesca e aí como vocês já devem imaginar ela tá lotada de treinadores mas isso é bom também que é muito pokémon pra gente poder enfrentar e upar o level dos nossos pokémons principalmente o Bokudo que tá com o level bem abaixo dos meus outros pokémons aqui a gente já consegue sair da parte da pontezinha e aqui em cima tem um monte de cerca com mais uma cacetada de treinadores só que os pokémons aqui eles ainda tão meio fracos em relação ao level dos nossos pokémons fora que os caras ficam mandando ratatá também né e no final dessa rota algo incrível começou a acontecer ó o Poma galera ó o Poma virando poderosíssimo Pidiote e agora a gente pode finalmente sair dessa rota que a gente tava e chegar na cidade de Fuxia tem muita coisa que a gente pode olhar aqui nessa nova cidade mas a primeira de todas pelo amor de Deus é vir aqui no centro pokémon e recuperar a vida dos meus pokémons primeiramente a gente tem aqui o ginásio pokémon que a gente vai visitar já já aqui em cima a gente tem um pequeno zoológico pokémon que a gente pode ver os pokémons que estão em exibição então aqui a gente tem um Lapras aqui em cima tem um Kengaskan do lado de cá nós temos um pokémon pré-histórico que é o Omanite e aqui do lado a gente tem a parte mais interessante de Fuxia que é a famosíssima zona do Safari sim dá pra você fazer um Safari num ambiente aberto lotado de pokémon só que calma a gente não vai entrar aqui ainda vai ser só mais tarde então o que a gente vai fazer agora eu vou voltar pra rota que a gente tava porque aqui ó tem um matinho que a gente vai usar pra poder treinar os pokémons e o meu objetivo é upar um ou dois levels no máximo cada pokémon pra gente poder ir pro ginásio pokémons treinados e agora a gente tá pronto para enfrentar o nosso próximo ginásio e o treinador que a gente vai ter que derrotar dessa vez é o Koga ele é especializado em pokémons do tipo venenoso inicialmente esse ginásio parece fácil porque o Koga tá bem ali na frente o problema é que esse ginásio galera tá lotado de barreiras invisíveis tem um labirinto invisível aqui que a gente não consegue ver então obviamente no meio do caminho a gente vai ter que enfrentar vários treinadores no meio desse labirinto invisível e para enfrentar pokémons venenosos a melhor opção é um pokémon do tipo terra embora por algum motivo esse treinador mandou um pokémon do tipo psíquico então faz a boa Bocudo dá aquele socão fantasma nesse psíquico aí que ele vai pro saco agora vamos enfrentar esse cara aqui mais um pokémon psíquico e eu não sei porquê era pra ser pokémon do tipo venenoso mas tudo bem aí ó agora sim mandar pokémon do tipo venenoso essas barreiras são muito chatas você não consegue ver elas tá vendo ó ó dá pra descer aqui não não dá então vem mais pra cá aí pra baixo não dá pra descer mais então vamos vir aqui enfrentar esse cara aí agora eu tenho que vir aqui não pra cá não nossa senhora mas que labirinto chato bicho eu não sei onde é que eu tenho que ir vem pra cá vem pra cá aí finalmente coga pra que essa trabalheira toda meu parceiro tá com medo de eu te dar uma surra uma criança como você se atreve a desafiar a ideia me faz tremer com alegria muito bem te mostrarei o verdadeiro terror como um mestre ninja mestre ninja amigão acho que você tá no anime errado veneno traz desgraça constante sono torna o alvo impotente desespero para quem enfrenta pokémon tipo veneno bicho vai começar galera e eu acho que os pokémon dele estão no level alto vamos ver galera o que ele vai mandar koffing nossa level 37 meu deus vou começar mandando um emberzinho nossa o pneu queimado ele precisa de uns ataques melhores mas beleza vamos conseguir sobreviver sem tomar nenhum dano do primeiro pokémon dele agora ele vai mandar um mucky nossa mucky é barra pesada eu vou mandar o meu jolteon nem sei se é uma boa ideia não mas vambora vamos ver o que um thunderbolt vai fazer vai dar um dano decente vai peiba ah deu até que deu porém que ele usou minimais agora vai ser difícil acertar ele o bom é que a velocidade do jolteon é alta isso é bom peiba mais um nossa vamos levar tá ele usou minimais de novo vai ficar mais chato ainda acertar ele ah não ele usou hiper poção que ódio tá beleza mas a gente acertou mais um thunderbolt nele e mais outro thunderbolt porque ele perdeu tempo usando poção vai tomar mais um sacode agora ele usou um sludge que vai me envenenar não vai nossa me envenenou mano que desgracento ah não não mentira outra poção ah pelo amor de deus covarde demais diz que é ser ninja um grandissíssimo covarde que depende de poçãozinha desculpa galera tô pistola mas tomou um ataque crítico também ó pra largar de ser trouxa nossa e o abobado ainda foi paralisado usa poção mesmo usa poção vai acaba com ele Jouton acaba com ele véi o Jouton é cabuloso demais galera você tá doido nem duas super poção deram conta do recado volta espinhudo vamos mandar o Bocuda agora ele vai mandar um Koffing e eu acho que o último pokémon dele é um Weezing vai já dá aquele shadow punch gostoso na fuça do Koffing não deu muito dano ele mandou um sludge mas eu acho que o Haunter não vai ficar envenenado sem chance vamos ao Nightshade pra ver se dá mais dano galera nossa deu muito mais dano esse sludge não faz diferença porque o Haunter também é do tipo venenoso então não vai dar muito dano e agora a gente acaba com esse Koffing acaba com ele é como eu imaginava o último pokémon do Koga é o Weezing eu acho que eu vou finalizar com o Chifrudo vamos ver se vai dar certo galera não sei porque esse Weezing deve ter vida pra caramba e meu Deus o bicho tá no level 43 a minha esperança é que o Koga tem gastado todas as poções dele no Muk ó vamos usar o Rock Slide eu nem sei se ele é mais forte que o Rock Tomb tá não deu muito dano ai Smokescreen eu vou começar a errar mais ataque e se eu usar o Mega Punch beiba vai dar mais dano não deu pouco dano também ah nossa eu vou errar muito ataque agora galera nossa me deu um tackle é sério que o Weezing de level 43 tá com um tackle ah Koga mas esse tá pedindo pra apanhar né toma essas pedradas na fuça também você tá merecendo um Weezing de level 43 com um tackle tá doido mais uma pedrada vamos levar galera não GG GG o Weezing tá me dando um tackle mano que ridículo por quê mano que Weezing patético o que que foi isso incrível você provou o seu valor é Koga se eu não fosse uma poçãozinha covarde eu nem precisaria ter mostrado meu valor de tão ridículo que o senhor é aqui leva a insígnia da alma ae galera ganhamos mais uma insígnia agora só faltam mais 3 o problema agora vai ser conseguir sair desse diacho de labirinto de novo se eu vier pro lado esquerdo de fuxa tem uma rota gigantesca lotada de treinadores só que eu não consigo passar porque é a rota do ciclismo então só pode entrar nela quem tem uma bicicleta e eu não tenho uma nesse momento pra eu conseguir isso eu preciso voltar aqui na cidade portuária de Vermilion e aqui embaixo tem essa casinha que é de uma rapaziada que é apaixonada por Pokémon e esse cara que eu tô conversando é o presidente desse fã clube Pokémon e por eu ouvir o que ele tem pra me dizer ele vai me dar um vale bike de presente e aí com esse vale bike a gente tem que voltar lá na cidade de Cerulia onde tinha o segundo ginásio e aqui tem uma loja de bicicleta aí eu entrego esse vale bicicleta pra esse cidadão aqui e eu consigo a minha própria bicicleta eu ganhei uma bicicleta só porque eu ouvi um velho ficar falando na minha cabeça melhor negócio do mundo aí galera agora eu tô de bike fi aí se eu vier aqui por Celadon pelo caminho da esquerda vixe temos mais um problemão de provavelmente umas duas toneladas olha quem que a gente vai enfrentar de novo rapaziada vamos botar o bichinho pra dormir você fica aí dentro seus gracento você não inventa de sair de novo não eu botei esse bicho fica fica ficou agora nós temos dois Snorlax enfim como eu dizia a gente vai ter a tal rota dos ciclistas e como vocês já devem imaginar também tá abarrotada de treinador pra gente enfrentar caraca que moto sinistra é essa meu parceiro bom de novo vai ser bom pra gente poder treinar os nossos pokémons porque como vocês viram contra a batalha do Koga ele já tava bem mais forte que a gente então a gente precisa ocupar de level fi ah inclusive vamos voltar um pouco porque eu acho que se eu cortar essa árvore aqui tem essa passagem aqui do lado e aqui nessa casa vai ter essa menina aqui que ela me dá o HM02 que é um dos melhores HMs de todos tanto pra batalha quanto pra utilidade ela vai me dar o HM Fly que é um ataque bem poderoso mas o melhor de tudo é que esse ataque me permite voar pra qualquer cidade que eu já visitei e aí como é um ataque do tipo voador muitos de vocês já devem estar imaginando que eu usaria esse HM no Pidiote só que galera infelizmente chega aquele momento que eu preciso lembrar de vocês algo que eu falei no primeiro episódio dessa série a gente não vai ter o Pidiote no nosso time final desculpa eu sei que vocês amam Pomba mas eu preciso dar espaço pra outros Pokémons que eu gosto mais que eu acho mais poderosos e eu queria também manter aquele esquema de não ter Pokémons que eu sei que o meu rival no final também vai ter e no caso o Pidiote é um Pokémon do time final dele então eu vou dar o HM Fly para o nosso Charizard e agora a gente pode literalmente voar pra qualquer cidade que a gente quiser ou seja se mover pelo mapa do jogo vai ser muito mais rápido se a gente quiser a gente pode até voltar pra nossa cidade natal e dar um oi pra nossa mãe ô mãe tá com saudade de mim? me passa o cafezinho aí fazer a favor? Chegue você precisa descansar enfim agora vamos continuar a nossa jornada aqui na Rota dos Ciclistas enfrentando uma cacetada de treinadores se eu não clicar em nada eu começo a descer e aí se eu tento subir vai bem devagar porque eu tô literalmente subindo a Rota dos Ciclistas só que se eu vier pro outro lado descer fica rapidasso tá vendo? e descendo pra cá a gente finaliza a Rota dos Ciclistas e a gente entrando nessa casinha a gente dá a volta e volta pra cidade de Fuxa e com essa volta que eu dei eu vou finalizando o vídeo de hoje mas calma não sai desse vídeo ainda porque agora chegou a hora de você me ajudar a decidir qual vai ser um dos pokémons do nosso time final como todo mundo já tá cansado de saber no mundo de pokémon você só pode andar com 6 pokémons e do time que a gente tem até agora apenas 3 dos 6 que a gente tem são pokémons que vão com a gente até a reta final eu tô falando do Charizard do Haunter que vai virar um Gengar e do nosso cão elétrico Jolteon ainda tem mais dois pokémons que eu quero colocar nesse time que são pokémons que eu sempre gostei muito e eu faço questão de ter no meu time oficial que sobraria então uma última vaga para um último pokémon e serão vocês que vão decidir entre duas opções qual pokémon vai ser o escolhido a vaga final pro nosso time do pokémon Firehead vai ficar entre o Nidoking vulgo Shifudo ou um dos Snorlax que a gente capturou nesse episódio assim que você terminar de assistir esse vídeo corre para a comunidade do canal porque vai rolar uma enquete lá dentro onde você vai poder votar se você quer que o sexto membro do nosso time continue sendo o nosso Shifudo ou que ele seja substituído por um Snorlax o que eu posso adiantar para vocês é que nenhum dos dois pokémons que ainda estão para entrar no nosso time tem o mesmo tipo que qualquer um dos dois seja do Nidoking ou do Snorlax todos os dois novos pokémons tem tipos completamente diferentes então vai lá na comunidade e deixa seu voto mas lembrando rapaziada aqui é democracia quem ganhar mais votos é o vencedor beleza? agora eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo episódio de Pokémon queimou